O retorno das sessões no parlamento catarinense após as eleições coincidiu com o retorno do deputado Moacir Sopelsa à presidência da casa. Durante o mês de setembro, Sopelsa foi o governador em exercício de Santa Catarina, substituindo Carlos Moisés, que havia se licenciado para concorrer à reeleição. Sopelsa presidiu a sessão e depois atendeu a imprensa, fazendo uma avaliação sobre o período à frente do Executivo. Tive a felicidade de aprovar um projeto que eu apresentei aqui no meu primeiro mandato e que eu não consegui, eu aprovei na Assembleia naquela época, mas o governo vetou. E que eu entendo um projeto social, um projeto que atende os nossos produtores e também as nossas indústrias. Mas especialmente o projeto do Vale Leite, que atende aí as famílias que têm mais dificuldade e as famílias mais carentes. Além de ter tido a oportunidade também de inaugurar muitas obras em todo o estado de Santa Catarina, de anunciar outras, de conhecer ainda melhor o estado, de ver como que estão, onde que devem ser feitos os investimentos, cada vez a gente enxergando mais de perto. O presidente também falou sobre o envio para a Assembleia Legislativa do orçamento do governo estadual para 2023. É o maior orçamento de toda a história de Santa Catarina em todos os setores, em todos. Se você for ver, por exemplo, o setor de infraestrutura, nós tínhamos até 2019, em torno de 30 milhões de reais para fazer manutenção de rodovias. O orçamento para 2023, ele chega a 600 milhões. Sopelsa ainda falou sobre as expectativas para os próximos meses no Parlamento, agora que as eleições para deputada estadual já foram concluídas. Eu tenho certeza que o compromisso de todos é continuar o trabalho aqui dentro da Assembleia e nós levarmos com responsabilidade, como nós fizemos até agora, cada um fazendo a sua parte, para a gente entregar para a legislatura que começa agora em 2023, também poder fazer com segurança o trabalho que cada um precisa fazer aqui. O presidente do Parlamento também falou sobre os próximos passos da CPI do aborto, solicitada pela deputada Ana Campagnolo, com a assinatura de outros 21 deputados. Já foi comunicado a todos os líderes para que cada liderança indicasse os membros que deviam participar. Nós ainda não temos essa indicação, apenas temos duas indicações. Não havendo essas indicações até a próxima quinta-feira, na próxima semana nós devemos fazer o sorteio de quem são as pessoas que vão participar para tocar a CPI. Nós também aqui durante o pleito tivemos um pedido de impeachment, que a nossa procuradoria, a nossa assessoria jurídica recomenda o arquivamento, a gente já está fazendo o arquivamento desse pedido, sem fundamento. Então, mais ou menos dessa forma, acredito que a CPI do aborto vai depender do plenário, da participação de todos agora, o segmento que ela deve ter.